Abertura Somos forjados pela força das águas. As ondas nos trazem a energia necessária para transformar milhares de toneladas de aço em modernos submarinos. A biodiversidade dos oceanos alimenta nossa criatividade e nos impulsiona a criar meios navais de defesa para proteger as riquezas do Brasil. A Itaguaí Construções Navais é a materialização do espírito e da garra do povo brasileiro. Das históricas vitórias obtidas nas batalhas navais. Na capacidade de se reinventar e se adaptar para vencer os desafios. Nascemos destinados a atingir grandes conquistas. Fomos aprendizes. Aprendemos. Fomos desafiados. Vencemos. Evoluímos e estamos preparados para navegar por novos caminhos na indústria naval. Somos mais que construtores de submarinos. Somos o futuro da indústria naval brasileira. A construção do primeiro submarino com propulsão nuclear do Hemisfério Sul irá abrir muitos caminhos para o desenvolvimento da nação. E estamos prontos. Não fugimos à luta. Somos corajosos, arrojados, inovadores. Queremos ser desafiados, testados, provocados. E podemos mais. Temos as competências necessárias para fabricar modernos navios de superfície, realizar manutenções e modernizações navais e navegar com a marinha em seus desafios para a proteção e a garantia da soberania do mar brasileiro. A Amazônia Azul. Somos tecnologia, desafio e inovação. Somos Brasil. Somos a Itaguaí Construções Navais. Somos Brasil.